Durante séculos, exploradores de todo o mundo vêm procurando uma água mágica, curativa, a fonte da eterna juventude, em que uma água pura e refrescante pudesse manter o corpo são, elástico, independente da passagem do tempo. Cientistas realizaram experiências em lugares em que dizem que a água tem propriedades curativas, como Lourdes na França e nas correntes glaciais do Himalaia. Fizeram uma descoberta importante e surpreendente. Os níveis de pH dessas águas tendiam a ser muito alcalinas e as águas estavam altamente ionizadas. Há cerca de 40 anos, cientistas russos passaram água corrente através de placas carregadas magneticamente. E assim, desenvolveram um método simples de separar a água em duas partes, uma alcalina e a outra ácida, um processo chamado de ionização. Esta tecnologia de ionização inicial foi melhorada, até o ponto de que agora, a simples água da torneira pode ser transformada em água com propriedades capazes de melhorar a nossa vida. Esta água surpreendente é única, contendo milhares de antioxidantes, anti-envelhecimentos em cada copo, conseguindo suprir as necessidades de hidratação do corpo ao fornecê-lhe cálcio e oxigênio, e o mais importante, ajudando a eliminar resíduos e toxinas tão prejudiciais ao organismo. A água alcalina ionizada está repleta de íons de hidroxila carregados negativamente que atuam como antioxidantes poderosos no corpo, que vão à captura de radicais livres carregados positivamente, tão prejudiciais para nossas células. A água da torneira ou engarrafada forma normalmente grupos de 11 a 16 moléculas de água, mas a água alcalina ionizada reformula-se durante a ionização, de forma que as moléculas de água se reduzem para 5 a 8 moléculas por grupo. Isto permite que a água penetre mais facilmente nas células e ajuda a prevenir e reverter problemas associados como a desidratação crônica, tais como diminuição de energia, problemas digestivos, constipação e obesidade. Além disso, a água alcalina ionizada também é altamente oxigenada, diferente da água comum. Essa água contém mais oxigênio do que hidrogênio, deixando-a mais leve e altamente absorvível pelo organismo. Talvez o mais importante seja o fato de a água alcalina ionizada poder ajudar ao nosso corpo que volte a funcionar ao seu nível mais alto e manter em equilíbrio o valor do pH adequado, graças à fonte de minerais alcalinos como cálcio, magnésio e potássio, que o organismo pode absorver facilmente. O corpo tende a trabalhar arduamente para manter seu nível de pH, porque constantemente produzimos resíduos ácidos. Os nutrientes que obtemos através dos alimentos chegam às nossas células, que são queimadas com oxigênio para produzir energia que nos permite viver, gerando produtos secundários ou resíduos que quase sempre são ácidos. O nosso corpo normalmente desfaz desses resíduos, sendo filtrado através do fígado, rins e cólon. Nosso estilo de vida estressado, a falta de descanso, o tipo de alimento que ingerimos e toxinas que estamos expostos, limitam a capacidade do nosso corpo de se desfazer desses resíduos ácidos com rapidez suficiente. E o nosso corpo usa um truque inteligente. Converte esses resíduos ácidos em resíduos sólidos, que são armazenados em lugares menos críticos, como as artérias, vasos sanguíneos e tecidos gordos. Alguns cientistas suspeitam que é preciso limitar a produção de resíduos ácidos do organismo que desencadeiam o envelhecimento precoce e as doenças. A água alcalina ionizada é reconhecida na Coreia e no Japão, como tendo tal valor terapêutico que vem sendo usado de forma intensiva em hospitais e clínicas desses países há mais de 20 anos, para ajudar a tratar doenças como diabetes, hipertensão, psoríase, cancro e muitas outras doenças debilitantes.